O punk chora vagabundo Cansou de esperar pela fé Caiu na pista e sei o que Deus fizeram Eu te lembrei do teu sorriso De quanto você falava É mais que tá aí na raia Vem mais que o vento sobe, sobe Olha só o que ele trouxe Nas conferências a esse é o fim Suba na rose Você foi mais um que na cena do louco Sentiu o crente da palco no rosto O rosto se capizado Sonido numa de rosa O cachorro da galinha A gente me guardou suas memórias Com a visão alta de louco de novo Olha que pena Eu sei que é isso, o replay da cena Eu não derrotei com a presidinha Espeito dos que antes doente Se fude, tá aqui na rua Morreram, correta, coisa boa Quero incentivar, então Estão caindo com o peço do vento Agora é bom, mas não mata Tarde, mas não aconselha Tarde pra matar, o inimigo Te matou primeiro Parece que você deixou com a perança Que a verdade está escrito E se poste da pistola Você me mandou ativar Me mande o meu Mata que essa vida de baixo Tem bastante medo também do sacrifato Não estou nada, solta Paco solitário O foda seu beijo E seu cachorro ainda E seu pai que chora Chora, chora, hoje chora Lágrimas de sal Enquanto a morte volta Baixada de fogo Olhos vermelhos Triste lágrima Descendo Clima é de funeral É dia de um O que é que chora, chora, e hoje chora lágrimas de sal Enquanto a morte volta a paixão tá de fogo Olhos vermelhos, vizem lágrimas, esse é o clima, é de funeral É dia de luz, porque eles choram em você, o que que aconteceu? A tampa deu o voto e tá aí, você nem viu Esqueçou a catarina nos ensinamentos, olha a cara com o passo à frente Até com os parceiros, você já te arrastou, você te quebrada Tem que acontecer, eles não compreendam, mas é na área Agora é óbvio, tristeza, agora o mar que chora pra salvar o independente dos que se matou E lá pra fora os velhos me falam, nem sabem das suas caminhadas sem morrer Te chamar de mano, me acorde, sua mãe falou, você não viu De quem se considerava na cadeira, quem te traiu Essa é o carcena de filme, ó, e nem tá até hoje Que eu tá de peso, quando eu não tenho choque Eu peço no pé de pelo, eu falo tanto doce Esse foi o tempo da vitória, os caras valeu Pelo menos grave, não trouxe com tantos, eu sou variado De quanto vai, é que eu sou o meu futuro Ninguém morreu, só cena, agora tá de trás Esquece mais, para ir, se esforçar Só tento, me mereço, né? Puta que pôr do ladrão, mas todos aqui sentam bem Vem, é bruta no chão, olha legal Eu falo no gato preto, eu falo de fogão Com falta de sangue, eu peço, eu peço, eu peço Onde que você foi, uma cara, mais boa sorte A opção, solta de luta, chora, chora Chora, chora, hoje jora a grima de sal Enquanto a morte rota, bate a tarde o pau Olha o inferno, esse lá me amarecendo Clima é de funeral, é dia Onde que você foi, uma cara, mais boa A minha vida, a morte não vai, a chata de pau Olha o inferno, esse lá me amarecendo Clima é de funeral, é dia De outro momento